E aí galera do canal Android 2014 Maníacos Vamos continuar aqui com a série de Candy Crush Saga Meta 1900 na fase 2 Jogar Tente combinar 4 doces Beleza 4 4 aqui também 4 na onde mais Não tem Aí eu vou colocando o que tiver aqui 4 agora Vamos ver Aqui 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 Um de mais Aqui 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 Vou ver isso aqui Não Deixa eu ver onde aqui Eu não sei pra que serve essa bolinha preta que parece bolinha no meio colorida Conforme o tempo a gente escolhe Olha só Nossa Agora vi Que maravilha Nível concluído Completo Pontuação 19.660 Aí galera Quem gostou dá um curtir aí Que a gente vai ficando por aqui Que a gente vai ficando por aqui As gameplays vai ser rápidas Mas divertidas Valeu Fui Tchau 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 Tchau